Olá, crianças! Bom dia! Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho de 2020, certo? E nós vamos iniciar nossa aula falando com o nosso papai do Céu, tá certo? Então, vamos lá, juntar nossas mãozinhas para falar com o papai do Céu. Querido Deus, a nossa aula vai começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Abençoa minha família, abençoa minha escola, os meus coleguinhas, em nome de Jesus. Amém! Certo? E depois da nossa oração, a Tia Cleide vai fazer o quê? A nossa chamadinha, tá certo, crianças? Então, a Tia Cleide quer dar um bom dia para o Bernardo. Bom dia, Bernardo! A Tia Cleide quer dar um bom dia para o Rani Maria. Um bom dia para a Anais. Um bom dia para a Ana Esté. Um bom dia para a Ana Sara. Um bom dia para o Alassi. Um bom dia para o Arthur Miguel. Um bom dia para a Maria Isabele. Um bom dia para o Caleb, tá, crianças? Meus amores, hoje, quarta-feira, a Tia Cleide vai ver aqui mostrar para vocês, para vocês aprenderem o numeral 2, certo? Antes, a Tia Cleide mostrou para vocês o número 1, foi esse aqui, ó, é o número 1. Depois do número 1, aí vem o amiguinho dele. Sabe quem é o amiguinho do número 1? É o número 2, certo? Depois do número 1, vem o número 2, tá legal? Vocês já viram, já viram esse número em algum lugar? Já na nossa sala, né? Tá lá na parede. Então, esse aqui é o número 2, o amiguinho do número 1, tá certo? E aqui, a Tia Cleide vai mostrar para vocês, esse par de chinelo. Olha só. Quantas chinelas eu tenho aqui na minha mão? Duas, certo? A Tia Cleide tem aqui, ó, esses dois chinelos. Por que que eu tenho esses dois chinelos? Porque ele é a quantidade do numeral 2, certo? Então, esse número, tudo que nós formos comprarmos, que representa a quantidade do número 2, tem que ser de pares, certo? Porque o número 2, ele não é um número solto, sozinho. Você tem que ter algo em 2, tá certo? Aqui também, a Tia Cleide trouxe esses dois meninos aqui, ó. Por que que eu estou com dois meninos na minha mão? Porque nós estamos estudando o numeral 2, certo? E esses dois meninos aqui, ele representa, ele representa, desculpa, tá, crianças? A quantidade do número 2, tá bom? Então, aqui é o número 2, e aqui é a quantidade dele, 2, tá certo? Quantas mãos nós temos? Nós temos duas mãos, não é? Quantas orelhas nós temos? Nós temos duas orelhas, certo? Quantos pezinhos vocês têm? Vocês têm dois, dois pés, né? Então, aqui, ó, é a quantidade desse número aqui, tá certo? Quantos olhos nós temos? Dois. É a quantidade desse número, tá, crianças? Se a Tia Cleide perguntar assim, ó, quantas bocas nós temos? A Tia Cleide só tem uma boca. E vocês? Também, que é esse número aqui, ó. A nossa boca representa esse número, o numeral 1. E os nossos olhos, ele representa o numeral 2, tá certo? É a quantidade do 2, esse 2 aqui, ó, certo? 1, 2. Quantos olhos a Tia tem? 2, que é esse aqui, tá certo? A Tia Cleide vai pedir pra mamãe fazer em casa com vocês, pra vocês memorizar melhor. Ó, o que é que ela vai fazer isso pra Tia? A mamãe vai desenhar aí, ó, no chão da sua casa. Pode ser com giz, ou pode ser com fita. A mamãe vai fazer o contorno numeral 2, no chão. E vocês vão caminhar em cima dele, tá certo? Vão caminhar em cima do numeral 2, que a mamãe vai fazer no chão. Além de caminhar, vocês podem também amassar bolinhas de papel e colocar em cima do numeral 2. Não precisa colar, não. Você vai só fazer o contorno do 2, pra você memorizar mais, tá certo? Entenderam, meus amores? Qual foi o nome que a Tia deu hoje? O numeral 2, certo? Então, ó, a Tia Cleide vai ficar aguardando aí, esse momento de vocês fazerem o contorno numeral 2, em casa de vocês. A Tia vai ficar esperando, tá bom? E um grande abraço. Até amanhã. Tchau. Tchau.